O que é que Jesus nos disse lá em João 10.10? João 10.10, a parte B do versículo Jesus disse, eu vim Toda a igreja diga? Eu! Com expressão corporal Eu! Para que o Ricardo que crê em mim O Túlio que crê em mim Jesus disse, eu vim para que o Emílson Balança a mão aí, pastor Emílson O Emílson que crê em mim Tem a vida abundante E o que é a vida abundante? É o exagero de Deus em todas as áreas da sua vida O que é a vida abundante, igreja? Exagera aí direito, é o que? É o que, igreja? É o exagero de Deus em todas as áreas da sua vida Você crê nisso? Agora, muitas pessoas até hoje Têm experimentado em suas vidas Só o gotejar das bênçãos de Deus É um milagre no mês de janeiro Aí pula dois meses Um milagre no mês de abril Aí depois a pessoa recebe uma bênção E a pessoa, ela vive uma vida De gotejar Das bênçãos de Deus Deus, ele vai gotejando Derrama uma gotinha de bênção Derrama uma gotinha de milagre E a pessoa diz Aleluia! Glória a Deus! E a pessoa, Deus, ele vai derramando Gotinha, gotinha Mas ela nunca experimentou Uma vida abundante Ela nunca experimentou O exagero de Deus Mas Deus te trouxe aqui Assenta aí, fulano Assenta aí, dona menina Pra te dizer que a partir de hoje Chega de gotinha Chega do gotejar de bênçãos Deus, assenta igreja Deus, ele vai derramar sobre você A vida abundante E o exagero de Deus Em todas as áreas da sua vida Quem crê da glória Dá pra dar uma glória a Deus aí? Pode se assentar Jesus, ele disse em Lucas capítulo 6 Versículo de número Presta atenção Senão você vai perder a bênção Lucas capítulo 6 Versículo de número 38 Jesus, ele disse Dá-ai Diga assim, dá-ai Toda igreja Dá-ai E servos a dado Vamos lá, todo mundo? Dá-ai Mais uma vez Dá-ai Uma boa medida Diga boa medida Coloca a boa medida Coloca a boa medida As quatro fases da vida abundante Primeiro a boa medida Diga boa medida A segunda fase da vida abundante É recalcada Diga recalcada Aí Jesus, ele vem E ele fala assim Tem mais Cabe mais bênção Aí cabe mais Jesus, ele fala Eu vou derramar A terceira fase Que é a sacudir Faz assim, sacode Jeová E Jeová Ele derrama A terceira fase Da vida abundante Que é a fase sacudida Só que Jesus faz assim Meus filhos Tem mais aí Cabe mais aí na tua vida Aí ele vem De maneira recalcada Ele vem de maneira Sacudida E a última E a última ele diz Eu vou derramar De maneira Transbordante Eu vou exagerar Vai transportar A igreja Amém Diga boa medida Recalcada Diga sacudida E transbordante Bate na mão do seu irmão Diga nós vamos arrebentar Ok Profeta Elias A Bíblia diz Pode-se assentar livro De primeiro reis O profeta Elias Ele orou E a Bíblia diz Que durante três anos E seis meses Três anos e meio Não caiu nenhuma gota De orvalho dos céus Os céus serraram Não chovia Sobre a terra Durante três anos e seis meses O gado estava morrendo Não tinha pasto Não tinha braquiara Os animais do campo Estavam morrendo As crianças desidratadas O povo já estava Guardando o último cântaro Com água E a Bíblia diz Que Elias ele vira Para o rei Acabe E diz Rei Acabe Pode preparar a carruagem Porque ouço Barulho De abundância chuva Abundante chuva Só que Não tinha Nenhum sinal De chuva E ele disse Preparar a carruagem Porque eu estou ouvindo Um barulho De abundância chuva E a Bíblia diz Que ele vira Para o seu copastor E diz assim Meu filho Vai até o mar E veja Se tem algum sinal De abundância chuva E ele foi lá no mar Ele chegou lá no mar Ele olhou Olhou Não viu nada E ele falou Profeta Elias Não tem nenhum sinal De abundância chuva Volta lá Volta lá E ele vai pela segunda vez E o copastor de Elias Ele olha Ele olha nos céus Ele olha no mar E não vê nada E volta dizendo Profeta Elias Nenhum sinal De abundância chuva E o profeta Elias Ele diz Volta lá de novo E ele vai pela terceira vez E o rapaz Ele olha Ele observa Ele abaixa Ele vira de lado E não vê nada E volta correndo E diz Profeta Elias Nenhum sinal De abundância chuva E ele diz Volta lá de novo Mas ele foi Ele obedeceu a voz Do homem de Deus Olhou Observou E não viu nenhum sinal Nos céus E ele voltou Dizendo Profeta Elias Nenhum sinal De abundância chuva E pela sexta vez Elias disse Abre os seus olhos Volta de novo lá E ele foi pela sexta vez Ele olhou Olhou até de baixo Para cima Não viu nada E ele disse Profeta Elias Nenhum sinal De abundância chuva E pela sétima vez Qual vez? Qual vez igreja? Elias disse Volta lá de novo E veja Se tem algum sinal De abundância chuva E ele foi Um aço Tem um negócio diferente ali Elias Eu fui lá no mar E olhei lá na frente E eu vi subindo do mar Uma nuvem negra Do tamanho da palma Da mão de um homem Levanta a mão direita Para os céus Quem está de pé Fica de pé Quem está sentado Fica de pé Eu vou liberar Um negócio forte Da paz de Deus A tua vida Quem crer Vai receber Esta mão Do tamanho Esta nuvem Do tamanho Da palma Da mão do homem É a mão De um homem Que Deus vai levantar Para abençoar A tua vida Recebe aí Recebe igreja Pode assentar Recebeu aí E Elias Ele disse Meu filho Diga Acabe Prepare os cavalos Pode correr Se não a chuva Vai te pegar Corre Acabe Corre Acabe Fala para o seu irmão Assim Tem uma abundante chuva Chegando para a tua vida Coloca a mão assim Põe a mão Fecha os olhos Tem uma abundante chuva Chegando Para a tua vida financeira Profissional Sentimental Então escuta Aquela chuva Que estava retida Há três anos E seis meses A Bíblia diz Que em apenas um dia Deus Ele fez Com que aquela chuva Que estava retida Fosse liberada Sobre a terra Tudo que estiver Retido na tua vida Na corrente da vida Abundante Deus Ele vai liberar Em nome de Jesus Amém Amém